Gente, viemos comer açaí, o papai dela tá comendo o dela, que a gente já comeu, a gente nem gravou Foi ali naquele açaí, ó, e em frente a ele, ó, tem aqui, ó, é demais, a gente nem sabia, ó, vou bater uma foto agora Vai, pose! Peraí, peraí, já, já Pronto, olha no balanço, ó Bem bonitinho, gente, aqui, ó, bem legal A gente tá atrás com um prate, mas acabou, de que é muito maior, que é sozinha, Julinha Vai Pronto, as meninas querem no balanço, e eu vou ter que bater meia, mas a Duda ainda tá comendo açaí, ó Ela é a última a terminar, gente, ó, e é daí, ó, do açaí que a gente comeu, que é em frente, né, Ju? No balanço, Juju, fica aí só do lado dela, que é só Ela quer só, Julinha Vai, no balanço da rede Tá bom, Dudinho, agora vem da Ju É pra balançar, não, é só de enfeite, ó, tá amarrada, ó, pra não balançar, ó E ali é o Rio Ceará, gente, bem legal Vai, Duda Ah, Julinha apareceu na hora, Duda, ó, vai Pronto, deixa a Juju agora, vai, Juju Sessão foto, batendo foto, gente, aqui no balanço Sai do meio Ó, gente, ali é uma ponte, ó, aqui é o Rio Ceará, ali é a ponte que atravessa lá pro outro lado E agora tem muito som aqui, mas é do ambiente, todo quiosque tem um som E é isso, tá linda Fica até o final do vídeo, galera, e deixa muito like Outra, Duda Ó, o Juju, ele sentado Em pé como? Ah, tá certo Ah, pro Instagram, ela quer em pé, galera É, eu só fui deitada, as fotos que eu tô filmando, mas eu vou fazer agora em pé, tá bom? Vamos fazer em pé, então, foto, gente, batendo, sessão de foto aqui com as minhas Juju, tá dançando, Juju, eu não acredito, não E é isso, gente, gravando um pouco, porque tem muito som Em todo quiosque tem som aqui, mas tá bem legal Vamos passear um pouco, ver, gente E vamos lá E esse som aqui é do ambiente, gente, porque todo quiosque aqui tem um som Aí fica aquela bagunça de som, né? Imagina isso que é poluição sonora A árvore ainda tá ali armada Aqui é o Ceará, gente Bem legal Galera, aqui é o som ambiente, eu nem vou gravar muito Porque cada quiosque é um som, né? E a gente tá dando um pratinho agora E a Duda tá aqui nesse açaí, ó